Oi galerinha, se inscreva aí no canal do Dino Feliz e deixa o like no vídeo Nesse vídeo aqui eu vou estar cantando a música A Barata Diz Que Tem Então deixa o like aí e bora lá galerinha pro vídeo A barata diz que tem, satisai a giz do gol É mentira da barata, ela tem é uma só Ahaha, ahaha, ela tem é uma só Ahaha, oh oh oh, ela tem é uma só A barata diz que tem, um sapato de veludo É mentira da barata, o pé dela é peludo Ahaha, oh oh oh, o pé dela é peludo Ahaha, oh oh oh, o pé dela é peludo A barata diz que tem, uma cama de marfim É mentira da barata, ela tem é de capim Ahaha, oh oh oh, ela tem é de capim Ahaha, oh oh oh, ela tem é de capim A barata diz que tem, uma cama de formatura É mentira da barata, ela tem é cascadura Ahaha, uhuhu, ela tem é cascadura Ahaha, uhuhu, ela tem é cascadura Então é isso, deixa o like aí e se inscreva no canal galerinha Valeu, tchau, tchau, tchau